Hoje, na sua conta no Twitter, o ex-presidente Lula se mostrou muito preocupado com a situação da pandemia no país. Lula escreveu que tragicamente estamos voltando ao patamar de quase mil mortes por dia. O ex-presidente ainda disse, nossas principais proteções seguem sendo a vacina, máscara e evitar aglomerações. E finalizou com um conselho, fale com quem não tomou a vacina, não deixe de tomar a dose de reforço e de vacinar as crianças. Ontem, o Brasil registrou um novo recorde com 298.408 casos de covid-19. Houve ainda 1.041 mortes causadas pela doença. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.